Se não tenho paciência, conforme minha vida quis Se bom bem eu vou ir, talvez para não ser feliz Acontece que lhe falta alguém, e esse alguém já nem precisa de mim E eu faço uma força tremenda, para ter que viver assim Sei que dá pra viver, eu vou levando, e que seja pra uma pior Até que esse alguém me faça sentir melhor Sei que dá pra viver, eu vou levando, e que seja pra uma pior Até que esse alguém me faça sentir melhor Se não deu, tem consciência O meu eu coloquei de um choque, não deu para a terra Se não deu, tem consciência O meu eu coloquei de um choque, não deu para a ciência Se não deu, tem consciência Acontece que dá uma boa Se não deu, tem consciência Obrigado.